Olá maravilhosos e maravilhosas desse canal, como é que vocês estão? Suzy está toda trabalhada nas cores, no brilho já pras festas de finais de ano, né? Aí se você me perguntar, Suzy, qual a tua programação? Tu vai pra onde, mulher? E eu te digo que a mais provável é o canto do sofá assistindo o filme. Enfim, gente, minha geladeira tá cheia de vinho espumante, né? Qualquer coisa eu tomo umas duas tacinhas e vou me dormir. Por quê? Porque pode faltar tudo, menos a presença do Senhor, né? Vamos pedir saúde, vamos pedir paz e vamos orar muito, porque estamos precisando disso. Por falar no Senhor, por falar em Deus, eu quero agradecer a Deus aqui junto com vocês, porque Jacobina passou duas semanas de muita aflição, gente, muita aflição, muitos incêndios. Tinha um incêndio no acerto e que não tinha nada que apagasse. Três aviões na rota tentando apagar seguidamente, não conseguiram apagar. E o que é que Deus fez? Ele atua num momento mais improvável, que você nem tá esperando, Deus atua. De uma hora pra outra, as nuvens carregou, Deus mandou uma chuva tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, na terça-feira, assim por volta de meio-dia. E hoje, quarta-feira, amanheceu chovendo pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, pode faltar tudo, menos a presença de Deus em nossas vidas, né, gente? E eu agradeço muito porque o incêndio foi embora, os pássaros voltou a cantar naquela alegria maior do mundo, o clima tá tão agradável, chuvinha aqui fora. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. E mesmo que eu não vá pra festa, nem canto nenhum, que eu não vá sair, e o que eu não quero que falte é a presença do Senhor comigo, pra me dar essa paz que eu tô sentindo. E principalmente também quando eu tô ajudando a presença de vocês, né? Vem uma paz, assim, boa, sabe? Algo bom. É isso, gente. Então, vamos lá, vamos para o vídeo de hoje? Vamos inspirar, né? A gente trabalha com inspiração, e eu tô aqui pra inspirar você. Vou colocar essa história hoje aqui, bem inusitadinha, mas eu achei interessante contar pra vocês que envolve esse vestidinho vermelho aqui, que eu comprei. Há um mês atrás eu comprei três vestidinhos, que eu uso como camisola pra ficar em casa bem à vontade. Comprei esse vermelhinho, comprei um vinho, comprei um preto. O vinho eu até passei pra minha mãe. E aí, na segunda-feira, eu acordei cedo, tava de bom humor, me sentindo muito bonita. Tomei um banho, prendi meu cabelo, passei um bom gloss, peguei esse vestidinho aqui vermelho e fui pro supermercado. Fui pegar umas coisinhas que estavam faltando, o supermercado aqui no meu bairro mesmo. E na volta eu encontrei uma coligada, uma conhecida amiga, né? E aí começamos a conversar. E aí, na metade da conversa, ela olhou pra minha cara e fez, tu tá tão cheirosa e tu tá tão lindinha com esse vestidinho vermelho. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma vestida, isso aqui é um baby doll, isso aqui é uma camisola. Mas hoje eu tô inspirada e resolvi colocar e vir pro supermercado. Ela fez, não importa, mas tu tá bonita mesmo assim. Então, assim, gente, o que que eu quero passar pra vocês aqui, com essa história inusitada, que não era pra receber elogios, porque isso aqui é um vestidinho básico, mas eu recebi tanto com o perfume quanto com a camisolinha, que é o vestido que eu usei, é o vestidinho, né? Então, tem dias que a gente não tá afim de se enfeitar. Tem dias que a gente não tá afim de se arrumar, né? E o que que eu quero passar com essa história pra vocês? Que não é necessário que você esteja no melhor traje, não é necessário que você esteja usando o melhor perfume, a melhor bolsa, o melhor sapato. Gente, às vezes o mínimo é mais. O importante é você estar numa energia boa, emanando coisas boas, sabe? Que isso vem, isso é uma luz que a gente tem, né? E emana pras outras pessoas. E quando você tá se sentindo bem, as outras pessoas percebem, sabe? Percebem. E nesse dia que eu estava com esse vestidinho, eu tava tão bem, sabe? Tão bem, tão bem, tão bem, ó. É um vestidinho de uma linha que eu paguei 20 reais na loja de... Nessas lojas, né? Que vende coisinhas em conta aqui. E eu nem esperava receber elogio, mas eu recebi elogio. Então, a moral da história é que você não fique aí pensando só em se enfeitar com roupa caríssima, sapato caríssimo, bolsa, perfumes caríssimos. Gente, o que importa é a tua energia. O que importa é o que você emana pras pessoas. Se você estiver bem, você vai emanar energia positiva pras pessoas e todo mundo vai te notar. Se não todo mundo, pelo menos uma ou duas, três pessoas ali já vai te notar e o teu dia vai ficar totalmente diferente com esse elogio que você vai receber. Porque não tem como você não ficar bem, né? Então, por isso que eu trouxe essa história inusitada com o meu vestidinho vermelho pra cá. E o perfume que eu estava usando junto com esse vestido foi o Intense Pit da Luan Cielo. Maravilhoso, gente. Simplesmente maravilhoso. Eu amo perfumes atalcados, né? E esse aqui, ele vai nessa vibe atalcada bem incrível. É inspirado ao The One, de Dô de Gabana. E esse Intense Pit, pra mim, ó, tem história na minha vida e eu amo esse cheiro, tá? Amo. Então, foi a duplinha que eu usei na segunda-feira. O Intense Pit e o vestidinho vermelho. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa papete nova que eu comprei. Chegou pra cá essa semana? Essa semana? Foi. Tá super na tendência, né? O dourado na tendência. Esse modelinho de papete flat também tá tendência, né? E eu quis compartilhar com vocês porque é uma sandália, assim, versátil. Você pode usar com tudo. Desde o short, aquela calça de linho, alfaiataria, uma bermudinha, alfaiataria também, um vestidinho. Enfim, combina com tudo. E como eu comprei, achei bem interessante, eu resolvi trazer e compartilhar com vocês. O único ponto negativo é que ela é um pouco pesada e a forma dela é pequena, então eu tive que pegar um número a mais pra ficar confortável, porque eu não gosto de nada me apegando, sabe? Me grudando. Então, essa sandália aqui é a papete flat linda, toda trabalhada num dourado que eu amo. E há um tempo atrás eu escolhi a cor dourada, um acessório, um... Eu tinha receio de usar o dourado. Eu escolhi uma data específica pra usar, né? Um tempo atrás era assim. Tinha um... O pessoal falava que não podia usar o dourado no verão, porque não combinava. Hoje em dia, o dourado e o prata se adaptou a qualquer clima, a qualquer momento. Então, eu, hoje em dia, vejo o dourado como uma cor neutra e se adapta com tudo, sabe? Eu amo, gente. Eu amo. Desde um acessório, um bracelete, uma blusinha, um gloss dourado, uma sandália com detalhe, até mesmo a bolsa, eu amo o dourado. Então, hoje em dia, eu já vejo como uma cor neutra e adaptava a qualquer momento da vida. Então, eu quis compartilhar com vocês minha papete flat. Achei muito bonita. Me deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam dela. E é isso. Então, já vamos voltar aqui pros perfumes, que eu já quero começar a quarta-feira inspirando você a ficar bonita, a ficar cheirosa também, porque o nosso trabalho aqui é isso, né? Então, da Nuanciello, o que eu usei essa semana foi o Intense Peach, inspirado ao The One, de Doudi Gabana, e usei também o Miria. Eita, perfume bom, meu Deus. Eita, coisa boa. O Miria de Nuanciello, gente. Inspirado aí ao Burberry Bridge Rhythm, que saiu do Brasil, não está sendo comercializado mais aqui, mas a Nuanciello, com toda a maestria, com toda a qualidade que traz perfumes pra nós, se inspirou e trouxe o Miria, que tá finalizando aí, tá, gente? É um dos meus favoritos da Nuanciello. E aqui o Intense Peach, que me rendeu elogios na segunda-feira. Então, minha filha, a gente ama, né? Outra coisa que eu usei também essa semana, Lili Absolu perfume, usei junto com o hidratante, que tá dando tchau aí, já vai entrar no vídeo de acabados. Finalizei praticamente o hidratante. Menina, isso aqui é um acetinado, 250 gramas, tá, gente? É muito hidratante, mas eu finalizei porque eu amo esse cheiro. O perfume, eu tô numa certa pressa pra finalizar ele, porque quando chega nessa coloração, mesmo sabendo que ele não está oxidado, nem é vinagrado, quando ele chega nessa tonalidade, já me incomoda. Eu tenho um tico-tico nessa tonalidade, eu não gosto. Então, quando o perfume chega a ficar assim, meio ambarado, né? Parecendo um elixir, ele era tão rosinha quando eu comprei, mudou a cor. Tá vendo? Até o canudinho mudou, o que tá dentro do canudinho, mas não está estragado, tá, gente? É porque tem notas de baunilha, algumas especiarias acabam deixando a coloração mais escura. Mas assim, já pretendo finalizar também, viu? Os dois aqui, maravilhosos, esse hidratante aqui é tudo, Brasil. Você não precisa do perfume, bicho cheiroso demais. O bicho é poderoso demais. Outra coisa que eu usei também, C8 de Carolina Herrera. Um dos meus amados, queridos, idolatrados, perfumes clássico do passado. Eu era tão, assim, fã, eu era tão fã, não. Eu tinha tanta vontade de ter um C8 na minha vida, tanta vontade. Olha aqui a vontade, tá aqui comigo, né? A gente transforma a vontade em desejo e corre, vai buscar, se adapta, né? Vai juntando os trocadinhos e compra aquilo que você gosta, aquilo que faz bem. Então, esse C8 aqui, gente, marcou o meu passado e tá marcando também essa atualidade que eu vivo, que eu me sinto muito cheirosa com ele, tá? Fresco, chique, elegante, maravilhoso. Outra duplinha que eu usei, Irresistible, da Givenchy. Pensa num cheiro maravilhoso. Sabe como é que eu faço pra o perfume durar, né? Porque eu não quero que ele acabe agora. Eu passo o hidratante todo no meu corpo, esse hidratante já tá pra baixo da metade e venho com 3, 4 gotas do Irresistible. 4 borrifadas do Irresistible e eu fico cheirosa, mas é por muitas horas. Sabe que é cheirosa mesmo, cheirosa por muitas horas? Pois é, essa duplinha aqui, gente, eu amo dos perfumes importados aí que eu amo também, tá? Coloquei pra jogo essa semana o meu perfume Dinastie de Marina de Bourbon. Gente, olha, quando eu comprei ele, ele era bem lilásinho, bem clarinho. E aí o tempo foi passando, ó, ele deu uma, né, uma maceradinha aqui na cor. O cheirinho está intacto, esse cheirinho de vinho com champanhe. Detalhe, não tem vinho nem tem champanhe na composição, mas na minha pele esse perfume puxa pra um lado de vinho, de frutas roxas e também traz uma efervescência da champanhe. E essa semana eu estava saudosa do meu Dinastie de Marina de Bourbon, que também não existe mais, descontinuaram. Aqui no Brasil eu acho difícil você encontrar esse perfume, e se encontrar tem que olhar muito pra ver se não é falso, tá, gente? Porque estava uma, estava um bochicha um tempo atrás de que estavam vendendo esse perfume falso. Então tem que olhar muito, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Já fiz assim, miséria usando esse perfume, vocês não fazem ideia. Quando eu digo que eu já fiz miséria usando esse perfume, vocês já entenderam aí o babado qual é, né? Já entenderam, não precisa explicar que aqui todo mundo é maior, mas eu já fiz miséria usando esse perfume e foi altamente assim, né? Maravilhoso. Outro perfume que eu já fiz miséria também foi o Cid de Jojo Armani. Olha a coloração do meu, gente. Esse aqui, o Cid, esse aqui é o Eau de Parfum, é o primeiro, tá? Já tem um monte de flank, um monte de irmãozinhos, né? Porque a família do Cid cresceu. E esse aqui é o único perfume que mudou a coloração, mas eu não faço questão nenhuma que ele acabe. Nenhuma. Olha que cheiro de cassis, Brasil. Meu Deus do céu, aquele cheiro de cassis, parecendo um licor de cassis, aquela coisa boa que ainda não faz de beber. Meu Deus, que coisa chique. Eu acho simplesmente chique esse frasco com esse elemento dourado aqui abaixo do frasco, essa tampa, né? Uma tampa assim, diferente. Eu não sei nem como é que se chama esse material da tampa, só sei dizer que é algo assim, muito chique. Foi um perfume que eu quis tanto, quis tanto, quis tanto. E quando eu fui comprar, eu poderia ter pegado de 30ml, mas eu gosto das coisas grandonas. falei, não, eu quero o Ciel grandão. E aí, minha filha, tá aqui nessa volumetria. Eu amo esse perfume, eu não faço questão que ele acabe, tá, gente? Detalhe, essa coloração aqui tá me incomodando, mas eu não quero que ele acabe, não. Esse aqui, eu não quero que ele acabe. Ah, meu Deus, mas é bom cheirar, né? É bom cheirar coisa boa. Outro perfume que eu tô usando pra dormir, pra ficar em casa, pra ficar de boa, é o Prime Rose, que é inspirado ao Delina La Rose, de Parfums de Marli, cheiro de lixias com rosa. Meu Deus do céu, que delícia. É da Burlesque, tá, gente? O único ponto negativo é que não fixa quase nada, mas é uma delicinha, a fragrância. Se você tem parceria com a Burlesque, não, mais. Mas eu continuo indicando que eu gosto, não vejo nada demais, né? Outro perfume que eu usei esta semana, Nina Secrets, o tradicional, gente. Tá me incomodando nessa coloração? Tá, mas assim, se eu for me incomodar com tudo que eu tiver aqui que já tá nessa coloração, eu tô ferrada, tô arrombada, então. Nina Secrets, floral frutadinho, em meio a essas frutinhas eu sinto uma pegada de frutas vermelhas e essa semana eu coloquei pra jogo, olha, tem uma adocicadinha bem gostosa que me faz salivar e ele já tá bem usado, tá, gente? Ó, a coloração do meu mudou porque aqui tem baunilha, tem outras notas que fazem com que o perfume, né, traga essa cor ambarada, amareladinha, mas assim, o cheirinho está intacto, viu? Não tá vencido, não, ó. E a Nina Secrets pela Eudora, depois disso, ela já lançou mais um e depois lançou mais outro. Então, são três perfumes da Nina, três vai quatro perfumes da Nina aí na linha, por enquanto eu tô só com o tradicional, que é simplesmente maravilhoso. A gente ama. Então, eu coloquei pra jogo também esta semana, tá? Outro perfume que eu usei, sabe que foi uma semana muito cheirosa, que tem semana que eu tô assim numa vibe meio de poder, sabe? Uma semana naquela vibe assim me sentindo bem. Matheus fala, mãe, tu usa teus perfumes importados dentro de casa, mãe? Eu digo, eu uso tudo em um. Qual o problema? Nenhum. Então, se eu quiser, eu tô assim, tô de boa. Se eu acordar bem e eu bater o olho no meu coco Mademoiselle da Chanel, vou ficar em casa? Vou cozinhar? Vou lavar roupa? Vou lavar banheiro? Porque eu faço tudo aqui na minha casa, viu, gente? Eu passo meu bom e velho coco Mademoiselle da Chanel, passo um gloss, duas coisas que me levantam e vou fazer meus afazeres de casa. Vou virar a Benedita e cuidar da casa. O Benedita que a gente fala é um ditado comum que se usa por aqui, viu? Deu a Benedita e foi fazer faxina na casa, mas não é ofendendo a pessoa com o nome Benedita, tá, gente? É só um meme que a gente usa muito aqui. Então, Versace Dylan Blue, muito chique, muito chiquetoso. Não é que talvez, você olha pra esse frasco aqui nessa cor, né? Tem esse azul cobalto bem bonito e esse azul que lembra as águas do mar Mediterrâneo, aquele azul bem profundo. Você vai imaginar o quê? Suze deve ser um perfume com especiarias, muito intenso, muito doce, muito marcante. Nada disso. Isso aqui é um perfume com cheiro de shampoo, um cheiro de pós-banho, aquele cheiro gostoso que tu fica tão bem, se sentindo tão bem, tão bonita, sabe? E você pode entrar em qualquer ambiente com ele que ele não vai te comandar. Só pra vocês terem ideia do que que é. Quando eu conheci o Versace de Dylan Blue, foi na Renner. E aí, quando o rapaz trouxe ele pra experimentar, eu tava escolhendo alguns perfumes importados, eu cheirei esse aqui, eu falei, nossa, é um Versace, mas com esse cheirinho de shampoo, não dei muita bola. Tempos depois, Suze vai se apaixonar pelo bicho. Só pra vocês terem ideia de que Suze é assim, viu? Toda a minha troncha. O que mais que eu tenho aqui pra compartilhar com vocês? Usei também, que é um perfume relativamente novo. Gente, eu dei cinco borrifadinhas de leve e já desceu esse tanto. E eu tô com medo de acabar. Esse aqui, Brasil, é a referência 008 da Beauty Brand, que é inspirada ao J'adore ou Deparfam. Essa semana, eu usei ele pra dormir. Foi quatro, foi cinco borrifadas de leve, de leve. Sabe? E olha o tanto que ele já desceu, gente, e eu tô com dó, porque é pequenininho, é 25 ml. Mas o cheirinho é muito, muito parecido. Lógico que assim, não vai durar 24 horas na sua pele, mas o cheirinho, gente, é o cheirinho do J'adore, o Deparfam, né? E é da Beauty Brand, que eu acho que é a mesma família aí da Brand Collette, eu acho que é a mesma família, a mesma empresa, não sei, mas tá tudo ali, né? Então, o cheirinho do J'adore, gente. Tô apaixonada. Outro perfume, a Tina, da Ciclo. Paguei R$89, e pensa num perfume bom. Cara de importado, cara de importado, com o precinho assim que cabe no teu bolso. Vá conhecer, acho que na René tem, Riachuelo, sei lá. Essas lojas de departamento aí vocês encontram, geralmente tem. Vem numa latinha que é a coisa mais linda, tá até aqui atrás de mim, tá ali atrás. E o Atina da Ciclo, aquele perfume fresco, levemente ambarado, com especiaria quente, você sente uma pinturinha. É um perfume tão sofisticado, e eu não dava nada, não dava nada, 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 nada. Mas quando eu comprei, me surpreendi, e tô apaixonada pelo meu Atina. Já falei tanto aqui, que ele manda sozinho. O que mais que tu usou, Suzy? Esse aqui eu usei umas duas vezes, que é o French Cancan, inspirado a um perfume de Jean Paul Gaultier, que é o EDT Classic. Inclusive, até mostrei lá no Instagram, teve uma moça de uma loja, de uma perfumaria que eu sigo, e ela fez a divulgação desse perfume. Olha o pó. Uh! Cadê o pincel? Deixa eu tirar essa marcação do pó, que tá aqui na minha testa. Enfim. E aí a moça falou desse perfume, e eu acabei pintando, né, a foto dela, e mostrei que realmente, de fato, é um perfume inspirado, sim, ao EDT Classic de Jean Paul Gaultier. Maravilhoso. Se você não pode ter o EDT Classic, eu tinha o EDT Classic, e ele resolveu se suicidar, né? Ele escapuliu da minha mão, e se quebrou, e foi embora. Eu chorei uma semana, porque o frasco é a cor mais linda, e o perfume maravilhoso. Hoje em dia tá muito caro, então o meu EDT Classic foi embora de 100ml. Depois disso eu conheci o French Cancan, e aí não quis mais investir mais, porque esse aqui o cheiro é muito parecido. Lógico que tem suas diferenças, mas é muito maravilhoso. Outra coisa que eu usei também de hidratante, foi o Lili Absolu, esse aqui o Cedíssima. Cheirinho de boneca nova, eu tenho um hidratante que tá finalizando praticamente, e tenho o Body Splash. O Body Splash já é a segunda vez que eu uso, que eu tenho, né? O primeiro finalizei, e aí comprei o segundo. E amo esse cheiro de boneca nova, que esse perfume, né, essa linha Cedíssima traz pra mim. É uma pena que a Eudora tirou de linha, né, gente? Ô, meu Deus do céu. Essas empresas ficam com fogo no rumo, não sei aonde, pra tirar as coisas boas de linha, né? Desabafa também, viu, gente? De olhinhos pro cabelo, que eu usei, que era Stasi. Êêêê! Ganhei de uma amiga de Vitória da Conquista, que fica próxima que é a cidade de Agombina, quase que oito, nove horas. E ela enviou pra mim, ela falou, Suza, eu comprei, não me adaptei, e vou enviar pra tu. Então, assim, gente, eu fico tão feliz com o que vocês fazem comigo, não só com a troca de energia, com a troca de carinho, mas com tudo que vocês compartilham comigo, seja um perfume, seja uma coisa. Por falar nisso, até também, eu conversei, foi muito ontem pelo Instagram, com a Camila, e com algumas meninas também, pelos áudios, viu? Camila fez pra mim, Suza, falou pra mim, Suza, eu tô te enviando uma caixa, de presente de Natal, mas tu não abre, essa caixa em vídeo não, viu? E aí, minha mente, que já trabalha na dualidade, no duplo sentido, já imaginou o quê? Porque as amigas gostam de fazer trollagem, né? Eu digo, meu Deus do céu, meu irmão, o que que tu tá mandando nessa caixa, que não pode abrir em vídeo? Já pensei em outra coisa, juro pra vocês, que eu pensei em outra coisa, depois ela voltou e explicou, não, eu sou doida, aí explicou o que que era, mas enfim, gente, eu sou assim, tá? Converso muito pelos áudios do Instagram, queria que aqui no YouTube, tivesse essa possibilidade, de conversar com vocês, através dos áudios, que ia ser massa demais, mas por enquanto, eu tô lá no Instagram, tá? Falei pra outra também, que veio e mandou 400 áudios pra mim, eu não vou citar o nome dela aqui, porque foi uma história, que ela contou um desabafo, e ela mandou 400 áudios, praticamente, e eu ouvi todos os áudios, então a partir de agora, eu quero comunicar a vocês, que eu vou começar a cobrar consultoria online, pra dar conselhos, conselhos de Suzy, vou começar a cobrar, viu? Eu tô fazendo papel de terapeuta, de psicóloga, 400 áudios, não foi 400 áudios, mas foi bastante, e ela desabafou comigo, eu fico tão lisonjeada com isso, sabe? Eu tô brincando com vocês, mas eu vou pensar nessa história, de fazer consultoria online, viu gente? Nunca estudei a psique humana, nunca estudei a mente humana, não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas a maioria tem confiança em mim, vem desabafar coisas comigo, que eu fico até boba, eu digo, meu Deus do céu, minha irmã, por que tu tá contando isso pra mim, sabe? Acho que é porque tem confiança mesmo, então é muito gratificante isso, é por isso que eu tô aqui com vocês, quando eu não é aqui, é lá no Instagram, mas eu converso, se deixar eu converso o dia todinho. Bom, voltando aqui para os olhos, esse aqui é o original, que a minha amiga me enviou, pensa num olho chique, Suzy, como é que tu faz pra usar no teu cabelo? Tem até uma escrita que me perguntou, Suzy, como é que tu faz pra usar e intercala os olhos? Gente, eu simplesmente vou usando, o que eu não faço muito, é colocar demais no cabelo, tá? No meu cabelo, como é pouquinho, é só um pump, eu divido esse pump, pra os dois lados do cabelo, massageio e deixo o olho agir, tá? Se eu botar demais, o cabelo fica muito pesado e fica estranho, então, pro meu cabelo que é pouquinho, é um pump só, e aí você, você tenta adequar de acordo com o volume do seu cabelo, com o que o seu cabelo tá necessitando, geralmente é assim, tá gente? E eu fiquei tão feliz que eu recebi meu olhinho, chique, né? Eu estou de Kerastase, não é todo dia que você ganha um Kerastase, né? O outro olhinho que eu usei foi o Absolu Repair, de L'Oreal Paris, muito chique. Olha como já tá usado, meu Deus do céu, que chiquetosidade, gente. Muito chique, muito chique. E, essa misturinha de batom que eu tô usando, é um lapizinho, esse lapizinho aqui, que eu não sei mais nem a marca dele, porque já se apagou, é um lápis na cor marrom, que eu vou passar aqui, ó. É ele que eu coloquei no contorno labial, tá vendo? Eu amo um lápis labial, gente, se eu pudesse tinha todo. E o batom, é esse aqui, acho que é o 362, 32, 232, da Lancome, tá? Muito chique também, viu gente? Ó, é esse aqui. Não é um batom barato, vocês sabem aí, que Lancome não é baratinho, né? Eu peguei numa promoção no site da Época Cosméticos, na época que eu comprei, e ele é lindo. Então, eu faço com um contorninho com lápis, ó, e fica muito chique, viu? Aquele ar de sofisticada, boca de rica, só a boca mesmo, só as cores mesmo, porque dinheiro na conta, minha filha tá miguei, tá migando. Então, é isso, gente, vou finalizando por aqui com essas loucuras, né, que a gente ama. Eu tenho esse lado meu, assim, esse extrovertido, onde eu gosto de comunicar com vocês brincando, pra que o dia de vocês fique mais leve, pra que você, de repente, esteja aí numa tristeza. Eu consigo te animar, nem que seja um pouquinho isso, eu consegui isso, pra mim já tá valendo o dia, já tá valendo o vídeo, independente de qualquer coisa, vocês são especiais pra mim, viu? considero todos vocês como se você já fosse da minha família. Ou seja, é um vínculo que a gente tem aqui no canal, né? Uma energia tão boa sendo emanada pelos comentários, pelas pessoas. Analise aí, é poucos comentários de haters. Eu quase não tenho haters, eu quase não tenho pessoas negativas. E quando vem também, eu já tento botar no lugar, e aí não volta mais. Porque pessoas de energia ruim, a gente tem que mandar pra bem longe. Dá logo uma resposta segura, que aí se toca, cria vergonha na cara, e não volta mais. Então, aqui no meu canal, eu só quero pessoas maravilhosas, com energias maravilhosas, né? Tudo bem que tem pessoas que não tá nos bons dias, e aí faz até um comentário meio infeliz, e acaba ofendendo. Porque isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, gente, é com o que você fala, é com o que você solta nessa internet, é com o que você emana. Não fica fazendo comentários maldosos em relação às postagens de outras pessoas, citando o corpo de outra pessoa, citando, né, o cabelo, a roupa, seja lá o que for, você não sabe como é que a pessoa está passando mentalmente. É por isso que tá tendo aí esse caso de muitas pessoas tirando a própria vida, porque recebe aquele comentário, não tem estrutura pra aguentar o comentário, porque pesa muito mesmo, e vai lá e faz besteira. Tudo por conta de quê? Comentários maldosos na internet. Então eu penso assim, se você não tem nada pra acrescentar, se você não tem nada de bom pra falar, cale-se. Fica caladinha, ó. Fica melhor assim, né? Porque você não sabe o que a outra pessoa tá passando. De repente tá num dia ruim, tá numa situação ruim. Fica de cair, viu? Um grande beijo no coração, até os próximos vídeos, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.